Dilma, conta, o que que você tá achando do ministro do trabalho, Carlos Lupe? Dilma, fala uma coisinha, os seus meninos estão gerando muito trabalho? Estão gerando trabalho? Você tá me irritando? Que? Qual é a pergunta? Se os seus meninos estão gerando trabalho? Da direção o que? Ei, vai fazer corrupção no meu governo? Vem derrubar, irmão! Vem derrubar! Tá de espalhaçada nessa... Calma! Aqui, meu irmão! Aqui eu tô! Toma um chazinho de maracujá que eu fiz pra você. Tá vindo? É! Pra você amansar! Pra mim? É! Amança! Não! Se acalma, se amance! Se amance! Quem é você? Eu sou aquela famosa atriz de novela, a Grazi. Grazi, a mansa fera! Tchau! 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 Tchau!